Opa, Samuel Regis aqui. Bem, muitos falam sobre o GPA do Ministro Estratégico do Caio Calderaro, que é o melhor curso de Google Ads da atualidade. Muitos mostram seus excelentes resultados a curto prazo, mas será mesmo que o curso funciona? Eu comprei o curso há quase um ano, será que eu tive resultado com ele? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar meu breve depoimento e mostrar se ele dá resultado ou é apenas mais um curso de Google Ads que tem por aí. Aproveita logo e já dá aquele like pra incentivar eu a trazer mais vídeos como esse e também se inscreva aqui pra receber meu conteúdo sempre em primeira mão clicando no ícone vermelho. Bem, eu nunca fui bom em tráfego pago, eu me lembro perfeitamente de ter implementado o que eu aprendi em mais de um método de Facebook Ads. Eu simplesmente ter jogado toda a minha grana fora, e nada é mais frustrante do que isso. Você investe grana nesse serviço de tráfego pago e você vê sua vébora sendo toda consumida, mas não vê nenhum retorno, não é isso? Bem, os bloqueios eles fazem parte do negócio, eu sei disso, mas conhecendo o Facebook sabemos como é tão sensível pra gerar bloqueios, e foi aí que eu abandonei o negócio. Cansado disso tudo, eu resolvi me aventurar no Google Ads, pois ao buscar o número um do mundo e eu vi nele uma grande possibilidade de viver no marketing de afiliados. Eu resolvi então me aventurar sem qualquer conhecimento aprofundado, pegando apenas algumas dicas aqui no YouTube mesmo. Subi minha primeira campanha e logo não demorou pra que eu gastasse mais verba ainda. Fui pegando dicas e mais dicas, mas não consegui destravar minha primeira venda, infelizmente, e eu me perguntei onde eu estava errando. Foi aí que a virada de chave apareceu. Eu conheci por acaso o curso GPA do Mino Estratégico através de um anúncio, mas eu não comprei de imediato por dois motivos. O primeiro foi pensar que era mais um método milagroso e que iria jogar meu dinheiro fora de novo, e dois que foi pelo valor alto do curso. Mas se eu soubesse mais tarde que esse valor é tão pequeno, diante de todos os benefícios que o curso GPA, Domínio Estratégico, oferece, eu compraria muito antes. Eu lembro que eu passei meses e meses só na vontade de comprar o curso do Caio, e finalmente eu comprei. Após ter estudado o módulo 1 do curso, que é a Estratégia 1, corri pra colocar o curso em prática, que foi então que eu consegui destravar a minha primeira venda. O Google, quando eu vi aquela notificação com aquela comissão alta, eu mal acreditei no que eu vi. Após a primeira venda, logo então eu passei a vender frequentemente no Google Ads, graças ao GPA Domínio Estratégico do Caio. Lembra da pergunta lá acima que se o curso realmente funciona? Sim, o curso ele mais que funciona, e agora eu vou te mostrar por dentro de como é o curso GPA Domínio Estratégico do Caio Calderaro, e alguns dos meus resultados que eu tive com ele. Bora lá? Bom pessoal, eu estou aqui na plataforma o Bripe. Antes da gente ir para a plataforma lá da Routimático, onde eu vou fazer uma análise do curso, mostrar por dentro, esses aqui são os meus resultados aqui dentro da Bripe, de uma campanha ainda que está rodando, para fundo de funil no Google Ads, e eu já consegui aí R$188,00. Eu não lembro bem ao certo até agora quanto eu vim investindo nessa campanha, mas em torno de uns R$50,00 eu tenho investido e me retornou esse valor aqui. Então vamos lá aqui para a área de membros, o curso GPA, essa aqui é a área onde você vai fazer o curso. Então logo você percebe que há muita coisa aqui dentro do GPA, há muitos módulos, módulo 15, módulo 16, há bastante coisa aqui no curso GPA, que é para você ter um conhecimento abrangente sobre o Google Ads, aqui nunca vai faltar conteúdo para você, o Caio está sempre atualizando o curso, e olha só que eu não terminei de ver todas as aulas ainda, ainda tem muita coisa para me ver, mas eu consegui estudar aqui o essencial. O Caio atualiza o curso até a estratégia 2, e ele está atualizando os módulos aí periodicamente. Aqui no módulo 1, começa por aqui, ele vai dar as boas-vindas ao curso GPA, aqui nessa primeira aula. Aqui em suporte e informações, ele vai te dar várias opções aí para você entrar em contato com o suporte do GPA, se você precisar. Vai também deixar o link do grupo no Telegram, que é do grupo de alunos, para você trocar network com o pessoal lá, você compartilhar seus resultados. Eu gosto muito do grupo lá no Telegram, sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu pego outro pessoal lá e eles não demoram, logo me dão a resposta. Aqui o dicionário do trato do pago também é bem importante, aqui o sumário geral, que ele vai dar um resumão aqui do curso. Aqui no módulo 2, ele vai alinhar aqui a sua mentalidade, antes de você iniciar as aulas principais, ele vai fazer você enxergar o GPA como um verdadeiro negócio mesmo, não como uma forma de ganhar renda extra aqui no Google Ads, pois nós queremos viver isso, não é mesmo? Aqui no módulo 3, ele ensina aqui como você consegue se afiliar ao GPA, caso você faça sua inscrição, se você queira depois divulgar o curso GPA, tem como também, embaixo você ver as aulas desse módulo aqui. Aqui no módulo 4, no Google Ads, ele já começa com o processo completo de vendas. Aqui em como criar uma conta do zero no Google Ads, ele vai te ensinar como você conseguir o cupom de R$150,00. É uma ótima forma para você que não tenha aí, digamos que verba, para começar no Google Ads, ou tem pouco saldo para começar, você consegue que esse cupom, você gasta R$150,00 e recebe R$150,00 de volta. É uma ótima forma para você testar o curso. Aqui no módulo 5, ele vai te ensinar os níveis de consciência do cliente, que é topo, meio e fundo de funil. Esses termos são muito importantes dentro do GPA, eles são bastante abordados. Aqui nas estratégias de lance também, ele vai falar sobre os tipos de lance que você vai usar, que é CPA desejado, CPC, CPC manual, entre outros. Aqui em correspondência de palavra-chave, ele vai te ensinar as correspondências de palavra-chave, como ampla, ampla modificada, palavra correspondência, aliás, em frase, e correspondência ampla. Aqui em estrutura da campanha, ele vai falar sobre a principal estrutura de campanha, que você deve aplicar para ter sucesso no Google Ads. Aqui no módulo 6, ele vai dar aqui um overview, definindo a estratégia, a distribuição de verba, quanto investir, quanto você tem que investir no Google Ads, para você conseguir as suas primeiras vendas, as suas próximas vendas, ele vai abordar aqui nessa aula. As outras estratégias também abordadas no curso, nós logo veremos aqui, produtos físicos ou cursos online. É uma dúvida que a galera tem muito, na questão de produtos físicos ou cursos online. Muitos têm sucesso em produtos físicos, outros em cursos online, porque você vai saber quais são os prós e os contras de cada um. Aqui na estratégia E1, e já aqui aborda a estratégia custo zero, eu gosto muito da estratégia E1, porque você consegue testar vários produtos, de fundo de funil, com um pequeno custo, um custo bem baixo. Assim, é a estratégia perfeita para iniciantes. E você precisa destravar essa estratégia aqui, para você avançar nas outras. A escolha de produtos, ele vai te ensinar como você escolher produtos, nas plataformas Outmart, Monetize, Reduz e Bripe, sempre você fugindo da concorrência. Ele me ensina de uma forma bem interessante, que realmente eu nunca vi. Você vai garimpar os produtos, você vai escolher os produtos, você vai garimpar ali, e vai escolher os produtos para testar e ver qual é o vencedor. Começando o módulo 1, fase 1, criação, colocando na prática. Aqui ele já ensina como você vai subir a sua campanha, da forma exata, criando campanha do zero, produto da Outmart. Aqui ele ensina como negativar palavras, para você não receber cliques desqualificados, e perder dinheiro. Aqui a importância do Pixel, qual a importância do Pixel, as extensões importantes, e que ele ensina essas aulas aqui, eu acabei não fazendo ela, mas eles ensinam como você vai subir a sua campanha, do produto da Monetize, Reduz, usa Bripe, e inteligência de campanha versus a inteligência do Pixel, ele vai ensinar também. Aqui no módulo 10, que é a fase 2, ele vai dar um overview aqui, de avisos do Google, colunas de métrica primárias e secundárias, como analisar os dados da minha campanha, análise avançada de métricas, entre muitas outras coisas. Aqui na fase 3, ele vai te ensinar como você vai escalar, para otimizar as suas campanhas, no módulo 12, bloqueio de conta e contingência, como evitar resolver bloqueios, estrutura própria, é muita coisa pessoal, se for abordar, cada módulo aqui, ela vai ficar bem extensa, então eu vou aqui para a estratégia 2, que é uma estratégia que eu gosto muito, que é para meio de funil, sempre quando eu subo campanhas, eu consigo vender com essa estratégia. Aqui na estratégia 2, ele ensina como você pode escalar os resultados, de produtos que você já testou na E1, você pode subir também o funil, divulgar para meio de funil, e aí você já pode estar divulgando de outra forma. O CPC se torna até mais barato, porém, como a galera está em outro momento de pesquisa, os cliques são pouco menos qualificados que é, então você precisa colocar um certo CPC baixo, para converter. Não recomendo, na minha opinião, colocar um CPC muito alto aqui, para essa estratégia 2. Aqui na estratégia E3, aqui já é uma estratégia que se chama nadando com o tubarão, já é bem avançado, no caso você já precisa ter um conhecimento, já precisa ter passado pela E1 e pela E2, que a estratégia E1 e a estratégia E2, e aí você vai para essa aqui, como você tiver um conhecimento melhor, você já avança para essa aqui, porque essa aqui realmente, o saldo vai bem rápido, você precisa saber o que você está fazendo, não é para qualquer um. E o mesmo eu digo da estratégia E4, que é o nicho adulto, que é o nicho que você precisa ter um saldo maior, para poder entrar nessa estratégia, porque a concorrência sempre é alta, e a verba vai muito rápido, então você precisa saber o que você está fazendo, aqui também, nessa estratégia. E temos também, além da estratégia E4, temos a estratégia E5, que é como você anunciar na gringa e ganhar em dólar, é bem interessante, sabemos que hoje, na data desse vídeo, em 21 de outubro de 2021, o dólar está em torno de R$5,50, então vale muito a pena você divulgar produtos da gringa, para você faturar em dólar, porque realmente convertido, vai sair um valor bem alto. Aqui no módulo 23, igualmente, e anunciando na plataforma gringa, esse aqui é aquele que vem com outra plataforma, que tem produtos internacionais, que você pode divulgar no Google Ads, e pode estar faturando em dólar. E aqui na estratégia 6, também é uma ótima estratégia, para você vender lançamentos dentro do Google, dá para você faturar muito bem com essa estratégia, e aqui é a nossa última estratégia, que é a estratégia 7, funil automático de e-mail. Essa aqui eu ainda não fiz, mas basicamente, ele vai ensinar a como você criar funis, persuasivos, para você conseguir vender dentro do Google Ads. Aqui no módulo 26, são as aulas complementares, e temos também até o módulo de Facebook Ads. Aqui, quem pensa que o GPA, é somente o Google Ads, está enganado, ele ensina também Facebook Ads, e ensina também YouTube, logo aqui abaixo. Então, pessoal, tem muita coisa que tem aqui dentro, o curso, ele realmente vale muito a pena, assim, eu recomendo de olhos fechados, eu, assim, quando eu fiz a minha inscrição, não demorou muito, para que eu fizesse a minha primeira venda, e realmente, pessoal, se você estudar o curso, se você confiar no processo, você vai conseguir ter resultados, sim. Como eu já falei anteriormente, é impossível fazer um curso GPA do mínimo estratégico, e não conseguir vender, pelo menos, uma venda, ou duas dentro do Google Ads, sempre você vai conseguir vender, não tem como. Mas nós queremos mesmo, é viver disso, queremos vender, todos os dias, viver disso, faturar aí os nossos 10 mil reais por mês, futuramente, e é isso que o GPA mais que ensina, conheço aí gente, que está faturando nossos 50 mil por mês, e vive só de Google Ads. Viu como é por dentro do curso? Se você promete se empenhar ao máximo, ao GPA do mínimo estratégico, terá grande sucesso, pois após estudar o curso, é impossível você não vender no Google Ads. Eu deixei o link do site oficial do curso, aqui na descrição desse vídeo. Faça sua inscrição, e junte-se ao time de afiliados de sucesso no Google Ads. Te espero lá. Até o próximo vídeo. Fui!